e avaliar. Olha só, Gago, preste atenção. É praia. Eu sou avaliador profissional de praia. Praia. Ok? Praia, piscina, piscina não, praia e cachoeira. Vamos ver isso aqui. Já abri três, só pegou dois. Abri mais um. Entendeu? É praia. O que a gente faz? A gente vê o sistema, como tava a praia, o dia, o céu. Entendeu? Ó, vamos lá. Olha isso. Isso aqui é o que? Gávea. Ó, montanha. Peraí que eu vou mostrar na live. Ó, montanha, pedra. Mas é que aqui tem filtro, tá ligado? Mas ó, água. Só que aqui tem filtro, aí não dá pra avaliar, pô. Céu cinza, essa aqui tá com filtro. Peraí. Mó paz. Caralho, eu tô só botando a mina do Diego, hein? Vocês são safados, hein? Mas vamos lá. Olha o céu. Degradê. Deixa baixo. Degradê. Ó, ó o céu. Mas eu não... Mano, qualquer uma eu avalio a praia. É isso que você tem que entender. Esquece a personagem. É a praia. Tá certo. Eu também. Pode ter esse negócio aí na tela da televisão. É o quê? Ó, degradêzinho do céu. Ó, isso assim, quando o céu tá assim, é top. Perfeito. Ó, pedrazinha aqui, ó. Verde demais, ó. A vegetação verde. Isso. Areia, essa aqui é areia bonita. Isso aqui é praia que o mar vem até em cima. Pode ver que a areia é toda molhada, tá vendo? Sim. Bonito. Praiazinha bonita aqui, ó. Perfeito. Entendeu? É isso. Praia bonita. Com a diferença de cor, né? Bonito, de cor, entendeu? Degradê no céu. Já é molhadinha aqui, ó. Bagulho zica. Tô lá em casa. Não é? Olha lá. Olha lá. Olha só. Ah, bonito. Essa água, essa aqui ainda não é água cristalinda. Não é. Não é água cristalinda, mas é uma água azulzinha. Qual foi, ô Galo? Não, pô, tô vendo lá porque eu tô vendo que a terra é plana lá atrás, pô, tá vendo? Direciona ali, você vê que a terra é plana, pô. Lá no Rúdio tinha praia? Você vê que é plana, pô. É plana a terra. Não sei. Olha lá, abia ali, ó. Olha ali, gente, naquela planícia ali, ó. Tu vai ver que é plana. Não, ó. Aqui, ó, o céu, ele tem um azulzinho, mas não é o degradê top que a gente consegue analisar, tá ligado? Aí quando, mano, falou em praia, viado, vem uma atrás da outra, tá ligado? Dá pra passar cinco horas vendo praia que o chat não para nunca. Eu vou falar aqui, hein, chat? 20 praias e morreu. Já vimos três com mais quatro aqui, sete. É só 20, ó lá. Aí aqui, ó, o degradê não tá tão bom aqui, mas a água tá clarinha aqui, tá vendo? Só que não tem mais muita informação. Tem outra foto? Não tem. Já vamos pra próxima. O que é isso? O cara mandou a praia, realmente, a praia é só a praia, né? Vamos ver se só a praia... Ué, realmente não. Realmente é a praia, ele não quer analisar a praia lá. Olha que praia acabada. Caralho, mas é, então, aqui tá faltando água, aqui secou. Ei, ei, vai me afinentar mesmo aqui, ao vivo? Aqui é meio que mangue. Aqui é um mangue. Aqui é mangue com praia. Com praia. É, aqui essa parte tá meio seca, mas a vegetação tá... Tem muita nuvem também, o céu não tá bonito. Não, tá bonito. Aqui o céu tá bonito. Aqui o céu tá bonito, mas aqui tem muita nuvem. Essa aqui a gente já viu, essa aqui passou. Olha lá. Olha lá, areia. Areia suja. Areia suja. Areia suja. Muita gente frequenta aqui, não gostei muito não. Muita gente na praia, mas o céu tá bonito aqui, ó. O céu tá... Mas aqui tem filtro também, velho. Isso que é foda, não dá pra ver o céu. A praia, não gostei muito não. Areia suja, filtro na foto. E muita gente, muita gente na foto, muita gente. Olha lá. Aqui já não tem água na praia, é só barraca, é foda. Mas dá pra ver que a areia é limpa. Dá pra ver que a areia aqui, ó, é bem cuidada. Passe pra próxima pra gente ver como tem... A areia aqui, ó. É, vamos ver se tem ar. É mar e céu. Não tem ainda, mas a areia continua limpa. A areia continua muito limpa. É bom, deixa eu abrir mais outra aqui. Tá parecendo aquele bairro de São Paulo, Bela Vista. É, só tem areia. Vocês tão mandando as praias erradas, caralho. Vocês tão mandando as praias erradas, só areia. Tem que mostrar a paisagem atrás, gente. Eita, vídeo é foda, galera. Vídeo é foda. Vídeo não tem como não. Tem que ser foto. Que vídeo é ruim? Foto. Essa aqui a gente já avaliou. Olha o céu, o degradê. Eu não vejo isso, não. Eu não vejo isso, não. É praia! Praia! Não é praia, não é praia. Não é praia, não é praia. Ah, então você tá com maus intenções. Isso daí é um inferno. Você tá com maus intenções. Aí tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado. Pode fechar essa foto. Pode fechar essa aí. Eu não vou perder duas na amizade, não. Não vou perder a amizade do curu, não. Cara, é a praia, mas essa praia é muito feia. Fecha aí, na moral. É, eu não. Deixa eu falar. Essa aqui, a gente já falou sobre ela uma outra vez. Essa praia aqui. Mas, é praia. É praia. Praia. Isso você não tá entendendo. Aquela praia que tinha a Tainala, era feia a praia. Mas é vídeo, é só foto. Não, eu não gostei da praia. Achei a praia feia. Não, você tá levando errado a coisa. Não, não dá pra fazer. Não dá pra analisar com você, não. Tá levando errado. A praia é bacana. Eu achei bonito o mar ali. Ele não sabe, chat. Ó, o marazinho aqui, ó. Aqui já é azulzinho, tá vendo, ó. Degradê. Mais escuro lá no fundo. Vem aqui, mais claro. Tá vendo aqui, ó. Sim. Tem pedra. E o céuzão sem nenhuma nuvem. Isso aqui, pra mim, é o ideal. Só que não tá o céu degradê. Não tá degradê. Tá vendo aqui, ó. Não, não pode ser montagem. Como é que é montagem? É montagem. Estou dizendo que é montagem. Tu entende, Galo? Oxe, eu conheço montagem em pura, pô. Eu montei essa foto aí. Olha lá. Não, o céu é o mesmo, Galo. Aqui, ó. O céu é o mesmo, pô. Aí, Galo. O céu mesmo é... O mar é bonito também. Olha aqui, ó. A areia limpinha, cara. Isso é pedra, Galo. Sim, mas em cima da pedra é o quê, o Rissé? É, alga, não o Salomão. É, claro. Ó, uma areia limpinha. Mas só que essa daqui é aquela mesma areia que a água vem... Tá tudo molhado aqui, tá vendo? Olha o céuzão. Aí, ó, o degradê. É disso aqui que eu tô falando. Mas isso aqui ainda não tá legal. Eu vou te amostrar algum degradê, Galo, que tu vai ver que é zica. Mas isso aqui ainda não tá legal, velho. O degradê ainda não tá bom. Tem como tirar essa coisinha aí da tela aí, não? Essa fisionomia aí. Arrancar da tela, só deixar a paisagem lá atrás mesmo. Não tem. Os caras mandam assim, não tem como, né? É foda, mano. Os caras a gente manda pra pedir praia e os caras... Aí, pedra. Essa aqui é a alta, viu? Aí ocupou a paisagem toda. Ficou só 10% aqui do céu e 20%... Mas a água é limpa, viu? A água é limpa. É verdade. Olha lá. Olha o céu. Mano, gostei. Olha o céuzão aqui, ó. Só que ainda não tá do degradê que eu tô falando, pô. Mas a água é limpinha. A praia é bonita. Deixa eu passar. Cala a boca, ô senhor arrombado. Olha lá o céu aqui, ó. Esse céu aqui, ó. Olha como tá azul. Mesmo tendo nuvens, mesmo tendo nuvens, tá azulzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? É verdade. E a areia limpíssima. Olha aí. Limpíssima. Eu achei o céu perfeito, ó. Não, o céu é bonito, pô. O céu é bonito. Não, eu achei o perfeito aqui. Vou me mandar aí. O céu é bonito aqui, ó. Olha o azul. Não tem o degradê, mas o céu tá... Tá no jeito. O cara mandou um céu aí que tá bom, entendeu? Limpinho, bonito. Olha lá. Água suja. Olha lá. Água suja. Piscina misturado. Negócio ouro. E você pode observar aí que você pode observar que nessa praia aí os caras andam muito de banana boat, né? Não sei onde que tá. Tem ali embaixo. Mano, tá muito... Isso aqui tá muito bagunçado, ó. O céu cheio de nuvem. Céu cheio de nuvem. Não tá legal. Não tem o azulzinho do céu. Não tem o degradê. A água aqui tá muito escura, turva. Muito provavelmente acabou de chover. Tá vendo aqui, ó? Não tá legal isso aqui. Mas o problema é que nessa praia aí, pô, todo mundo anda armado, entendeu? Aí não dá certo. Ó, aqui já tá... Aqui já tem o pôr do sol aqui, ó. Aqui já tem o pozinho do céu. Muita vara de pesca lá. É. Muita gente aqui. Muito poluída. Muita vara. Tem muita vara, né? Tá muito poluída. Não tô gostando. As varas grandes, né? Lá embaixo, né? Não. Aí não é uma praia, né? Tá certo. Olha lá. Essa daqui, areia... É porque tem filtro também, mano. Eu fico puto quando tem filtro, viado. Mas olha lá. Pula, pula essa aí. Pula essa aí. Pula essa aí. Ah, eu fico puto quando tem filtro. Aí vídeo, eu já falei. Não põe vídeo. Olha lá. Aqui, ó. Então, menina, essa praia é limpa. A areia limpa. Não é muito frequentada aqui, ó. Não tá muita gente aqui, ó. Que nem as outras que a gente viu, mas tem gente aqui que já passou. Uma bela praia, viu? Aí, ó. Mas aí tá com desfoque. A foto com desfoque é foda. Não dá pra ver muito desfocado. Esse aqui eu já vou fechar. E teve gente ainda que falou que essa... Já tô vendo o nome de Bete aqui. Já tô vendo aqui. Já vou fechar. E você pode observar que essa praia... E teve gente que ainda já foi nessa praia e falou que não era uma praia bacana. Não, eu não sei. Eu nunca fui. Cara, calma, chat. É uma muito. Tá mandando muito. Calma, chat. Ó, eu vou abrir mais uns quatro aqui. Boa, boa, hein? Não, bota mais quatro aí pra ver também, tô. Quatro praia aí. Ó, mas aqui tá com... Tá com desfoque, pô. Desfoque é foda. Não, mas dá pra perceber que não... Ali é uma areia molhada, entendeu? Bem molhadinha. Lá atrás é... Água mais... Aqui, ó. Tá parecendo... Mas aqui também tá com... Mano, o filtro é foda. Mas dá pra ver que a areia tá com sujeira aqui, ó. A areia tá com sujeira. Sujeira. A água escura. Pode ter acabado de chover. Ah, é verdade. Quando chove... Quando chove, a água fica muito escura, tá ligado? Então pode ter chovido agora há pouco. Mas o céu aqui, ele tá muito... Como é que fala? É... Chuviscado, sei lá. Muito zoom. É. Esses filtros é foda. Não, é uma bela praia. É. Mas a areia tá... Relativamente limpa. Tem sujeira aqui, tem sujeira aqui. É uma praia amiga, né? É uma praia amiga. Eu vou atender, João. Vou atender. É uma praia amiga, né? Não sei. Uma praia amiga. De noite. Como é que eu vou avaliar o céu de noite? Não tem como. A noite não dá pra ver nada. Tem que ser de dia. Já falei. Mano, não é vídeo. Não é de noite. E é praia. Aqui, ó. Meu Deus do céu! Isso não é praia, mano. Aqui, areia. Isso não é praia do senhor. Aqui, areia limpinha. Areia também, ó. Essa praia, eu já fui... Essa praia, ela é bonita lá. Tá vendo o mar, a areia e tal. Essa praia é uma praia do raio. Não, mas é igual. Mas é igual. Ô, Gabri. Por favor, Gabri. Começa não, velho. Não começa não. É praia bonita. Se você fala que essa praia é feia, meu amigo. Deixa eu te contar. São Paulo de texto no cacete, velho. Não é não, Gabri. Tu tá complicando o negócio, Gabri. É praia. Não dá pra fazer contigo, não, Gabri. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas só a praia, pô. A água lá atrás tá um pouquinho meio verde, né? Por causa das ondas que mexem, dos muros embaixo. Essa areia tá bem molhadinha. Entendeu? O céu tá limpo, entendeu? É só essa paisagem que tem aí na frente, mas a gente olha a paisagem de trás, não a da frente, né? É, entendeu? O galo já pegou o sistema. O galo já pegou. Só que você é o galo. Vocês têm que entender que a gente não olha a paisagem da frente. A gente olha a paisagem de trás, entendeu? A praia. Only praia, ô puta. Mensagens subliminares. É a only praia. A do puta eu não tanquei, não. Vai tomar no seu cu. Eu vou ter que... Não vai dar pra avaliar com vocês, não, viado. Vocês é foda, viado. Vocês é foda, viado. Ai, eu tô morrendo de casa, viado. Seria somente olhar para a praia. Aí o puto, only praia. Filha da puta. Não dá, viado. Não dá, não dá. E não dá nem pra olhar. E não dá nem pra olhar porque tá turvo também aqui, ó. Desfocou. Tem que ter foco. É filtro, porco. Aí essa praia aí eu tinha visto, entendeu? Ela tem uma silhueta muito bonita lá atrás, ó. Se você olhar bem, entendeu? É, mas... O céu tá... Ó, o degradêzão tá puxando aqui, ó. O degradê tá puxando aqui, tá vendo? Tem o degradê, mas... Tu não sabe o que é degradê, não, Galo? Me explica aí esse degradê aí que você tá vendo. O degradê é quando começa uma cor... A cor, ela começa mais escura e vai clareando, entendeu? Que isso, Gago? Caralho, Gago, por que que tu fechou? Porque eu vou resolver um treino disso que é agora, mas... Resolver um treino disso que é agora. Rapaz, se eu... O que que você vai resolver? Essa praia aí... Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí a todo mundo que colou pelo Gago aí que tá seguindo. Rapaz, Gago, daqui a pouco... Deixa essa praia de lado, viu? Na Twitch, daqui a pouco nós vamos bater 100 mil na Twitch. Olha ali, deixa essa praia de lado, viu? Olha lá, ó, ó. Degradê aqui. Deixa ela de lado, essa praia aí. Não analise, não. Não, é praia. O Gago foi pra munheta? Como assim? Valeu, rapaziada, tá colando pelo Gago aí que tá seguindo. Muito obrigado a todo mundo que tá seguindo aí, velho. Gago, daqui a pouco nós vamos bater 100 mil na Twitch. Acredita ou não? Caralho, o Gago vazou. Não, batei 100 mil, cadê? Tá com quanto, já? Deixa eu ver. 90. Porra, bora, galerinha. Follow, te follow. Tá, enfim. Tá fosco. É que não dá pra fazer com vocês, velho. Esse cara vai ficar puto quando ele vê que não é peixe. Não é nada, pô. Se fosse eu ficaria... Cadê? Vamos continuar trabalhando as praias? Aí, boa. Aí, perfeito. Essa é a gente. Mas tá com desfoque, mano. O povo só tá mandando pra... Véi, vocês não sabem, já aprendeu. Ó, ó, ó. Você tem que entender. Você tem que entender, ó. Tipo, as montanhas lá atrás. A posição que as montanhas estão, entendeu? Lá atrás. É, mas tá sem... Mas o que eu tô falando, Galo, é que é tudo a mesma cor aqui, ó. O céu, a água e a pedra tá tudo a mesma cor. Tá mexido. Mas olha as posições que estão lá. Olha a posição, olha as posições. Tá vendo as posições? Olha aí, ó. Posição. O céu tá muito lindo nessa posição, entendeu? Ó lá. Olha, ó. Areia. Areia clarinha. Areia clarinha. Areia clarinha. Areia clarinha. O céu tá tudo lá atrás. Mas o céu tá turvado. Ó, o que tá com foco é aqui. Essa areia aqui, ó. Daqui pra lá tá desfocado, porra. Tá ligado? De novo. Mas aí, eu tô dizendo. A silhueta, o formato tá muito lindo aí, entendeu? Olha lá. Não, tem montanha. Galo, eu vou te falar. Ó, é que hoje ficou escaralhado. Não é assim, não. Hoje escaralhou. Mas é assim, ó. Toda praia que nós vai avaliar, ela tem que ser foto da praia que mostra o céu e a água. Eu, às vezes, dou uma avaliada em cachoeira. Às vezes. Só que, porra, os caras começaram a avacalhar, viado. E aí, o gago também não sabe avaliar. Fica olhando pra onde não é pra olhar. E é foda. Não é esse o intuito, tá ligado? É porque a galera não... Ó, por um exemplo aqui, ó. Não, não, tira essa aí aí. Tira aí, na moral. Tira essa aí, por favor. Por que tirar? Olha só, por exemplo. Ah, não. Beleza, entendi. O céu. O céu azul. O formato que tá fazendo lá atrás. Pô, tira aí. Olha o formato. Meu Deus, o chateu aí começa a escaralhar. Olha o formato lá atrás. Céu azul, ó. Céu azul. Tá vendo aqui, ó? E é o degradê que eu te falo, ó. O céu escuro aqui desce. Aqui mais clarinho, tá vendo? O degradê de cima pra baixo como da direita pra esquerda. Água clarinha, ó. Tá vendo, ó? Água clarinha. É, mas tipo, eu tô pedindo você pro lado dessa imagem porque lá atrás, ó, o formato tá meio muito comprometedor, entendeu? Ah, aqui. Entendeu? É, tá muito comprometedor. Pule logo, pule logo. Próxima, próxima praia. Entendeu? Mas aqui começou a puxar mais o degradê, ó. Os caras tão avacalhando, pô. É, é isso que eu tô dizendo. É por isso que eu falei. Ó, olha aqui, ó. Por exemplo, ó. Degradê brava. Degradê brava, ó. Ó, azul escuro descendo pro clarinho aqui, ó. E a água. É que tá longe, mas olha aqui, ó. Mas você tá vendo que tem filtro aí, né? Você tá vendo filtro, né? É, tem filtro. Mas areia, ó. Limpinha. Areia limpinha. Não tem sujeira na areia. É uma praia limpinha. Tá aqui, ó. Tá vendo o corte das ondas? Tá vendo o corte das ondas aí, ó? Aqui, a quebrada daqui. As quebradas das ondas. Você vai que vai, desce, sobe. Entendeu? E o céu degradei que é o melhor de todos, pô. Tá vendo aqui, ó. Eu vou fazer um bagulho, Gago. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou... Gago não, Gago. Você bicha aqui, Chico. Chico, é mais fácil. Chico, Chico, Chico. Olha, olha o que que eu vou fazer. Eu vou pegar uma tarja. Na verdade, eu vou só jogar a minha câmera mais pra cá. Que aí, ninguém vai saber nome de nada. Porque os caras são... É, pronto. Joga pra lá. Porque Instagram é foda. Pronto. Aí não vê nome. Porque os caras estão avaliando errado, pô. Os caras estão fazendo avaliação errada. Pra caralho. Não é assim que avalia as paradas. É, pô. Eu tô dizendo... Ó, a quebrada das ondas ali tá muito bonita, entendeu? Só que a galera pensa que é outra coisa, pô. É foda, entendeu? Os caras estão fazendo as paradas erradas, pô. Ó lá. Água, areia. Limpa. Na verdade, não. Limpa de sujeira do ser humano. Mas tá com sargaço aqui, ó. Chama sargaço lá também, né, Chico? Aqui a gente chama de buraco na terra. Não sei se você sabe. Sei, mas aqui, ó. Sargacinho. O Mac traz isso aqui, ó. Ah! Tá, 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 tá. Só que aqui, Galo, aqui tem uma coisa diferente. Gente, aqui o rio tá se juntando com o mar, ó. Ah, é... Ah, é... Como é o nome que fala disso daí, mano? Não sei. Como é que chama quando o rio se junta com o mar, Chico? Acente, acente. Alguma coisa assim. O chato sabe qual é o nome. Como se chama como o mar se junta com o rio, o rio se junta com o mar? Ó o cara, velho. Ah, mano. Esgoto não, caralho. Ou seja, não passa. Deixa eu pensar aqui. Isso é mar, caralho. Isso é rio. Afluente. Parou. Deixa eu ver aqui. Estuário, pô. Estuário? É estuário. Aí, ó. Isso aqui é uma imagem que é difícil de ver, tá ligado? É difícil de ver isso aqui. Porque o rio tá se juntando com o mar. A areia, infelizmente, ela tá com um pouquinho de sargaço aqui. Mas olha o céuzão azul. Tá vendo? Olha o céuzão azul. Olha o céuzão azul. Bravo. Olha lá. Eu falei que eu tava aprendendo ainda a avaliar a cachoeira. A cachoeira eu não tenho as manhas porque eu não tenho a malemolência da cachoeira, tá ligado? Mas tá bonita. Não, tá manipulada ainda. Pode ter certeza que tá manipulada a foto. Será? Olha, porque, tipo assim, tá vendo ali, ó? Ela desfocou ela, a imagem aqui embaixo, tá desfocada, que você vê que o rosto dela não tá focado. E lá atrás tá focado. Aqui chega tá focando os reflexozinhos da... Na poeira molhada da água. Ela aumentou a intensidade dos efeitos da foto e desfocou aqui, entendeu? Então... Pô, eu sou muito bom em avaliar a cachoeira, velho. Entendeu, Gago? Entendi, entendi, entendi. Gago não, Chico. Você tá... Pô, eu tô chamando... Eu tô chamando... Mas é que é galo, mas só que o Gago tava aqui meia hora eu chamando ele. Vai esperar um pouquinho que eu sou rindo e meia deporado. É foda, é foda. Ó, mas olha a paisagem como é bonita, tá vendo? E outra... Porra, queda d'água como? Infinita. Quanto litro d'água será que desce aqui por um minuto? Ah, por um minuto litro d'água? Por um minuto? É, mas é pouco. Aqui dá pra ver que não é uma cachoeira de muita água, gente. Vamos lá, vamos lá. Passar conta de quantos pingos você tá vendo aí no ar, nessa foto. Quantos pingos de água você tá vendo? Aí é foda. Eu acho que você não é bom de matemática. Não, eu sou rápido, não sou bom. O que dá pra analisar é que a queda d'água aqui, ó, ela é pouca. Então a quantidade de água, a vazão de água é pouca. É que vem de cima aquele famoso espinho. Caralho, olha, tem até um arcanismo. Tá manipulado, eu tô dizendo que tá manipulado. Se a gente tiver manipulado, eu sou limpo. Não, se isso daí tiver manipulado, eu sou bonito. Eu sou bonito, então. Se isso daí tá manipulado, eu sou bonito. Não, tá bem feito. Tá bonito, tá bonito. Cachoeira tá bonito. Olha aí, água bonita. Ah, então pronto. Todo mundo tá vendo aí. Tá dizendo que eu sou bonito também, né? Olha lá. É a mesma foto aqui, no caso, né? É, olha aí. Porra, mas é bonita a imagem aqui. As pedrinhas com água escorrendo. É lago, né? Cachoeira, água aqui, água de nascente. Então vai ser sempre escura. Não vai ser igual o mar. É tipo do John Lá. Aqui, ó. Areia limpa. Areia limpa. A água não é tão verde, não é tão azul. Ele é aquele mesclado. A água. Mas o céu, ó. Ele teria o degradê se não tivesse cheio de nuvem. Tá vendo? Tem nuvem. Mas a praia é zica. Tá vendo aqui, ó? Só que tem muita nuvem, tá ligado? Tem muita nuvem. Muita nuvem, tá ligado? Mas seria... Mas é mais bom que todo mundo adarmar, entendeu? Tá ligado? Não. É porque o ruim dessas praias aí, pô... O problema delas é que todo mundo anda armado nessas praias, entendeu? Aí é meio chato, pô. Não dá certo, entendeu? Não. Aí quebra aquela fisionomia perfeita da praia, entendeu? Então já vamos falar... Ai. Já vimos, é. Já vimos, já vimos, já vimos, já vimos. Olha que desgraça. Aqui, ó. A gente já tinha avaliado essa praia aqui também, ó. Mesma coisa. Mas tem as pedras... Tem umas... Mas tem a mesma coisa, tá desfocado e tem... Tem efeito. Aí não dá, mas... É, pô. Mas é como eu tô dizendo, a posição das pedras lá atrás... Tá desfocado. Tá desfocado. Mas aqui, ó. Dá pra ver que a água é cristalinda, ó. Como é que é? Não dá pra ver que a água... Cristalinda. Cristalinda? Ah, tá. É. Dá pra ver que a água é cristalinda. Porque pra mim era cristalina, entendeu? Não, não. Eu não quis saber que a água é cristalinda. Cristalinda, é. Você não tá sabendo. Ah, é que aqui é cristalina, entendeu? Tá vendo aqui, ó. Mas o céu, ele tem... Mesmo com esse desfoque, dá pra ver que tem umas nuvens. Não, não manda mais não, que eu não vou abrir mais não, chat. Essa é a última. Tá vendo aqui, ó. O céu, ele tá meio cinza. Já não tá tão bom. Seria... O mais ideal seria azul. Aí aqui ficou... Mas ficou tão com desfoque que ficou branco aqui em cima. Mas a água, caralho... Mas a água... Porque ela fez o quê? É que o pariu. Aí, ó. Mais uma foto manipulada. Por quê? Aumentou a intensidade das cores. A intensidade do brilho, é. Essas fotos manipuladas é foda. Mas essa água aqui, caralho, olha isso, mano. Cristalinda. Vontade de já dar mergulhão. Frecheiro. Tá bom. Mas tá bom. Caralho, a água tá limpinha, viado. É porque tá na mesma foto, mesma... É a mesma posição da foto. É, só aumentou a intensidade. É, não dá pra ver o céu. Tem que ver o céu, chat. Aqui já... Caralho, olha essa água aqui, viado. É clarinha mesmo. Onde que é essa porra? Caralho. Aonde que é isso aqui, chat? Não tem o lugar, não? Não tem. E eu botei a câmera em cima, porque senão os caras vão ficar sabendo. Caralho. Será que isso aqui é Noronha? Caralho, essa água aqui, Cristalinda. Meu amigo. Imagina o frecheiro aqui. É, tem nuvem. O céu tem nuvem. Beleza. Eu não sei. Eu acho que tem efeito. Não tem não, Gago? Gago, não. Deixa eu ver pra de novo. Chico. Tem efeito ou não tem, Chico? Irmão, com certeza tem efeito. Por quê? O céu era pra estar mais azul, não era? Era, porque se você olhar embaixo, tem as montanhas. E as montanhas deixam aquela água ali mais escura, a parte lá. E você percebe que o sol tá mais pra direita ali da imagem. Tá mais aqui, é. Então, aí embaixo era pra estar mais escuro, né? E como não tá escuro, ela aumenta a intensidade. É, o reflexo. Entendi. Tem que entender. Boa avaliação. Boa avaliação. É. Mas as posições da montanha tá perfeito. Tá, tá perfeito. Não tenho que falar. Tá perfeito. Essas montanhas aí atrás, mano. Vem a silhueta de uma e passa por outra. Essas pedras é muito clima, entendeu? Muito bonita. E a água aqui também. Eu apaixonei na águinha cristalinda aqui, ó. Bonita. É difícil pegar uma água assim, viu? Geralmente é tuva, geralmente é água de chuva, geralmente é com espuma de onda. Aqui tá brabo. A próxima. Passamos quase uma hora. Passamos quase uma hora vendo praia, véi. Tá bom, porque os caras tá... Tá um atrás. Só tão mandando um milhão, véi. A última. Mandaram aqui a última, Júnior. Pronto. Pronto. Ó lá. Ah, não. Mas olha a água. Não, na moral. Olha a água. Cheia de espuma. Onda pra caralho. Não dá. Cadê? Água suja. É água suja. Água suja. Praia suja. E não é nem meme. Praia suja, olha isso aqui. Praia suja. A praia do... Não é nem meme. Ó lá. E ainda tá desfocado. Não dá pra ver, pô. Vocês mandam tudo errado, pô. Como é, é puto? Não entendi. Tá jogando o que, é puto? De novo? Ah, é o daí. Pronto. Aí essa... Pronto. Olha o degradê, galo. Olha o degradê. Olha isso aqui, véi. Olha isso aqui, ó. Agora pegou aqui pra tu, ó. Azulzaço aqui em cima. Bem na ponta. Aqui a foto... Eu tô no mouse, ó. Um pouco mais claro. Azulzaço. Aí vem descendo. Eita, aí esse degradê... Aí já é o degradê aí. Não. Já é o azul. Degradê. Esse aqui que é o degradê que eu falo. Se essa cor aqui tá naquela última imagem lá das montanhas, imagina esse degradê aqui, dessa foto, o degradê dessa foto, naquela outra lá. Manda aquela foto de novo, chat. Olha aqui isso aqui, ó. Vai do azul, do azul vai ficando azul claro bebê, azul bebê cinza, aí vem um branco e depois é um cinza de novo. E junta no mar. Só que o foda é que tá desfocado também, tá ligado? Deixa eu abrir outro aqui. De novo, cara. Para de mandar a mesma, caralho. Olha lá. É só a mesma foto. Morre, desgra... Opa, não tem problema. Caralho, cachoeira braba também aqui, tá? Natureza pura. Ah, eu tirei uma foto nessa cachoeira aí também, já. Natureza pura. Caralho, é muito... Calma, chat. Aqui, ó. Achei uma massa. Ó, ó aqui, ó. Ó a diferença. Eu acho que esse pó é o mesmo lugar. O cara mandou uma. Olha essa daí que o cara mandou. É o mesmo lugar, eu acho, aqui, ó. Ó. Cadê? Calma aí, cara. Eu vou mandar a minha. Eu vou mandar a minha. A minha eu tô na praia. Você vai ver agora. Manda, manda. Ó, ó isso aqui, ó. Eu acho que é aquele mesmo lugar ou não é? É, não. Essa daí é outra. Já é outra aí. Mas olha a água aqui, caralho. O Cristiano ainda vai dar uma... O lugar é o mesmo. O lugar é o mesmo. Só muda a posição que foi tirada a foto. Não, mas é o mesmo lugar, não é? É, só que a foto que foi tirada tava mais pra esquerda, entendeu? Em cima de alguma coisa. Ó, mas olha isso aqui, véi. Água cristalinda do caralho. E opa aí, mano. Cheio de pedra. Só que o céu aqui tem muita nuvem. Mas aqui já tá muito mais da hora. Tá vendo aqui, ó? Aí aqui... Mano, eu não entendo. Olha esse céu aqui. Olha esse. Branco. Ó lá. Não dá pra ver nada. Não tem paisagem. Aqui é da hora também, ó. Aí, ó. Céuzão. É que todas têm efeito, porra. Nossa, não tá nem no estado. Nossa, não tá nem abrindo. Olha lá. Não tá nem abrindo, porra. Olha lá. O céu aqui, ó. No mesmo lugar. Olha aqui, ó. Azulzaço. Só que tem muita nuvem, mano. É tanta nuvem assim nessa praia aqui. Sempre tem essas nuvens, galera? Vou ter que postar a foto agora só pra mostrar. Olha lá. Eu acho que é no mesmo lugar, ó, Galo. Ó. Cristalinda a água aqui, ó. É aqui, é no mesmo lugar. Eu tô lhe dizendo. É no mesmo lugar. Só muda que a posição. Ela tá no lugar mais alto. Cristalinda. É, mas aqui, ó. Muita nuvem, viado. Muita nuvem. Olha isso. Caralho. Olha essa aqui, Galo. Puta que o pariu. Você vai ver a minha, pô. Você vai ver a minha. A minha tá nessa pegada aí. Puta que o pariu. Olha o sol, viado. Meu amigo. Olha o sol. Jogado. Jogado caro. Bonito. Olha lá. Galo. Conceito de degradê. Essa que eu mandei, pô. O cara tinha mandado, eu mandei ela antes. Até agora foi o degradê mais bonito que eu vi de hoje. Perfeito, amigos. Luzão, um que acertou. Cadê? O Júnior vai fazer um pix pra quem mandou isso aí. Pode olhar. Vou fazer uma cobrança de pix. Essa ele tá mandando é qual? Olha aí que eu tô mandando, pô. Você vê a cor. Degradê. Pra manter. Tô lindo. Não. Até agora, esse é o degradê mais bonito. É ou não é, chat? Aqui, ó. Degradê mais bonito é esse aqui. Até agora. Se o meu não ganhar, eu duvido que o meu não ganha. Caralho, ele ainda tem... Mano, isso aqui é uma piscina que tem... Ele tá da cor da água do mar. Do mar. Zica. Gostei dessa daqui. Não, isso aí não é uma piscina não, sabia? Ali não é uma piscina não. Isso aqui não é uma... Isso aqui não é uma piscina não? Não, é tipo aquelas prainhas que o pessoal faz que a água fica da cor do mar lá atrás. Não é piscina. Não tem como. Isso aqui é muito longe daqui, viado. Isso aqui é longe daqui. Sei, que eu tô falando que a água, o cara deixou na mesma tonalidade do oceano, entendeu? Entendi. Ele botou esmalte aí, pô. Esse degradêzinho aqui foi até agora o mais bonito que eu vi, tá? Desse céu aqui. Eu tenho uma mangueira puxando lá assim. O chuta, minha amigo do céu. Mas o degradê é bonito aqui também. Não, aí o degradê tá perfeito. Mas a água tá muito turva. Muito espumante, muito espumante. Tá me deixando todo espumado aqui, ó. Muito mexido, muito mexido. É, tô todo espumante. A água não tá legal, mas o céu tá. A fisionomia tá perfeita aí, entendeu? Não tem o que falar. O céu tá bonito. A água já não tá tanto. Olha o sol. Mas aqui tem efeito? Não tem, é natural, papai. Natural, caralho. Eu não trouxe o anel, não é o anel. Olha esse céu, olha esse céu. Aqui desfocou o sol, porra. É o ógulo, porra. Porra, eu tô dizendo que aí foi tirado com a câmera do iPhone, porra. Sei lá. Mas não tá azul. Tá cinza, mas o pôr do sol batendo nas nuvens aqui tá bonito. Ah, porra, pelo amor de Deus. Eu só tiro pra perfeita, porra. É, o... É tu isso aqui? Hã? É tu isso aqui? Eu acho que esse cara lindo, olha aqui. Esse cara lindo, sendo deitado, é quem? Então, acho que é quem? Ai, que gato! Aqui a gente também anda armado, pô. É só enquadrado, entendeu? Armado. Entendi, entendi. Entendeu? Olha lá. Tô mudando armado aqui. Céuzão azul e o pôr do sol. Pior que tá bonita, viu? Pô, pelo amor de Deus, né? O modelo da foto ajuda um pouco. Dá ajuda, claro. Ótimo.